Música Há uma reunião líder de bancada e a quinta semana, né? Se dá o que fixa a agenda atuja a alteração lei-CAG para a plenária e a semana 1. No final, o Parlamento Nacional vai ser a Comissão A para tratar o assunto constitucional, na justiça, mas que membro da Comissão A, com a bancada CNRT, PD, junto ao UDT, votar contra o projeto lei-refere, também concorda com a alteração lei e artigo rito na qual ele é quando ocorre a eleição do Comissário-CAG. Mas que o projeto lei-CAG reta a rejeição e a Comissão A, mas que o Presidente da Comissão A, até que seja rica para o Parlamento Nacional, o defute decisão coletiva. Enquanto o Parlamento Nacional, ele vai ser carta ao ofício número atuja a Rua Nuno Resignen para a Rindua Rua Nuno Resintolo, para a Quinta, para a PPN. Ele vai ser o Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, e a Lorena Lima, foi na abril, né? Há culto ou na CNR, comissário da Comissão Anticorrupção, em mandato da TOLUG, mas que agora seja o líder de Ransakak e se substituir o seu jornal de liderança. Adera-semenis, Zaino Santos, GMN.